Desafio do Eliminado Check. Muita gente entrou no meu radar durante o jogo. Agora eu vou explicar quais os motivos. Cesar Black insistiu nessa questão da peruca e pra mim não tem nada a ver. Minhas coisas são minhas coisas. Empreste quando eu quiser. Fred Unicácio, uma cobra que vai trocando de pele durante o jogo. Falso, falso, falso. Gustavo, quem é o Gustavo? É o líder cowboy. Nada a ver, motivo não tão plausível para a minha indicação. E acho ele muito, muito jogador e não tão sabendo se posicionar. Domitilha, good vibes. É um pouco cansativo, olho no olho. Já foi também. Paula, a gente conseguiu resolver. Explosiva, mas acho que tá rodando aí nos dois quartos. Não sei no que vai dar. Cara de sapato, acho que fiz um pouco na bola e realmente teve troca bacana. Mas ele também era o meu top 1, né? Então é isso, gente. Continue acompanhando o Multishow. Um beijo. Nos vemos num próximo vídeo.